A Gala do Desporto da Universidade Coimbra homenageou os estudantes atletas que se sagraram campeões nacionais universitários no último ano letivo. Creio que é um evento que desde logo é merecido porque nos dá a possibilidade de homenagear os nossos estudantes atletas. A Universidade Coimbra tem um foco grande para poder ter cada vez mais estudantes atletas e criar condições para a carreira dual. Felizmente tivemos 5 atletas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, enfim, com resultados excelentes, 3 diplomas e grandes performances. A Universidade está muito agradecida e honrada por isso mesmo e esta gala, no fundo, vem premiar esses nossos estudantes atletas, como os outros que não têm doído aos Jogos Olímpicos, também têm percursos de alto mérito e, no fundo, dar um exemplo de que a Universidade, e isso é importante, e passar a mensagem de que a Universidade está atenta e está focada na criação de condições para que as pessoas, os jovens que praticam desporto ou querem vir a praticar desporto, venham para Coimbra, para a nossa Universidade, que nós criemos as condições, temos as condições. O que estamos verdadeiramente aqui a celebrar é uma academia, uma academia verdadeiramente ativa, uma academia que tem como seu principal pináculo a prática do desporto, que vai desde o desporto informal ao desporto universitário e ao desporto, evidentemente, federado, com a Associação Académica de Coimbra, a realizar grandes resultados também, como se sabe. Portanto, aquilo que hoje aqui estamos, a Universidade de Coimbra e, evidentemente, a Associação Académica de Coimbra também se junta, é a celebrar o que tão bom se faz em termos desportivos na Academia de Coimbra. Atletas sentem-se felizes pelo reconhecimento. Foi aos Jogos Olímpicos, como é que correu este ano? Olha, foi a minha terceira edição, gostei da experiência, apesar de ser muito limitada por causa da questão da pandemia, em termos de resultados não foi aquilo que eu ambicionava, mas estar lá pela terceira vez é sempre algo que me deixa orgulhosa, então, tirando isso, acho que foi aceitável. Olha, sinto-me feliz, é algo que acho que é importante para nós, vamos mantendo esta carreira dual, já é bastante difícil nós termos que conciliar as aulas com os treinos e depois saber que, de certa forma, nos reconhecem valor é bom, é sempre gratificante. Premiados os feitos dos estudantes atletas da Universidade de Coimbra.